Ô Fabiola, vamos começar contando da Gisele Binti, achei legal a atitude dela. Ela reuniu ali um pessoal, conseguiu levantar 4 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, a Gisele Binti arrecadou 4 milhões, olha é mais, 4 milhões e 500 mil reais, mais de 4 milhões. 4 milhões e meio, que maravilha. 4 milhões e meio para o Rio Grande do Sul. Ela disse que mais de 16 mil pessoas já fizeram contribuições, porque é o seguinte, ela tem uma fundação de ajuda humanitária. E ela é de lá, né? Ela é do Sul. Ela é de lá, a Gisele é da cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul. E na semana passada, a gente até comentou aqui que ela tinha publicado um vídeo explicando a situação do Sul. Aí ela pediu ajuda internacional às vítimas das enchentes. E ela disse que as pessoas não estão perdendo, nesse vídeo ela fala, as pessoas não estão perdendo somente casas, empregos, elas estão perdendo tudo, perdendo a vida, tudo, né? Então, ela acabou sensibilizando muita gente aí e conseguiu muita doação.